Nós somos mil e utilidades aqui, não é não é? É Tem programa? Tem programa? É Na rua, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, só queria voltar E te amar Te juro, meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim e eu sei que já vai passar E mais eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso viver Tô precisando dar ter seu amor E por que você não manda tudo e corre pra mim Ai, vai ser feliz Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por que você não manda tudo e corre pra mim Ei, só tira a canção Só tira a canção, arreguei Dá um abraço pra minha família É o pai e a mãe É o cara, o fonte, o fonte, o fonte, o juro Não dá, não dá E quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você Fico na esperança de você ligar Tô louco de saudade e eu só queria acordar E te amar E juro, meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim e eu sei que já vai passar E mais eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso ter Tô precisando não ter seu amor E por que você não manda tudo e corre pra mim É só uma fase ruim e eu sei que já vai ser feliz Me dê mais uma chance pra te provar Negar eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo E negar eu te quero E me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, onde cabe Gostei Estoufim Tchau